Caim, eu tenho aqui no meu script, flash do amor. Flash, quer dizer aqui negócio que a máquina de fotografar? Isso, isso, isso. É isso? É isso aí. Bom, eu pra entender, eu vou pedir pra você cantar então, porque até agora eu não entendi. Então vamos chamar. E quem que vem pra cantar com você? O André Morales. Ah, o André. Faz parte da equipe também, me ajuda a cantar essa moda. Ah, esse cara é um eclético. Você viu que equipe? Gostei do eclético. Esse é bacana. É mais um. Satisfação tá aqui no seu programa. Eu sou o André Morales. André Morales. Espanhol, hein? Espanhol. É duro na queda de espanhol. Teimoso. Descendência de espanhol. Tá bom. Então vamos então com o... Flash do amor? Flash do amor com ele, eu, André Morales e Caim. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E por batendo cabeça atrás de você, menina a noite inteirinha te procurei. Você sai de casa e não quer desonivar. Se você for pro forró, eu já lancei. Naquele clube, menina, de mim não fecha. Ninguém aguenta, menina. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Temina meu coração na vez de doutor, pede com muita urgência pra me internar. E eu só vejo em você, meu pronto-socorro. Menina, só os seus beijos pra me curar. Naquele clube, menina, divino flash. Ninguém aguenta, menina. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Me fez crescer a paixão de um tempo pra cá. E aquele beijo que você não me dê. Se você ver como eu choro, você me dá. Naquele clube, menina, divino flash. Ninguém aguenta, menina. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Naquele clube, menina, divino flash. Ninguém aguenta, menina. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Seu mexe, mexe, mexe. Esse é o Caim, amigos. Gostei do mexe, mexe. Você viu, rapaz? Se eu tivesse mais novo, eu ia dar umas mexidas também. É só que... É só que ele não pode mexer. É muito estranho que a gente cai, né? Quebra as pernas. Tá bom. Tá certo. Caim, eu confesso mais uma vez ao telespectador da minha alegria, da meu prazer. E eu quero que você descansa um pouquinho agora. Sim. Com a sua equipe, que é Caim e amigos. E já você volta, porque nós vamos te explorar até o fim hoje. Sim, senhor. Vai cantar e até aprender. Tanto que... Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Já, já vocês voltam pra nós.